Pessoal, de começarmos, não deixe de visitar nosso portal Unibaulas.com.br, nosso portal principal. Lá também você encontra na nossa lojinha, botão para contato, botão para as redes sociais. Também não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal. Se não fez isso, principalmente comentar, é comentário de vocês que eu vou evoluindo cada vez mais, ok? Lá no portal também dá para se inscrever na página, então também não deixe de se inscrever nesse canal e na página, beleza? Adicionar vozes no Windows é muito simples e vou te mostrar agora. Vá no botão iniciar, clique em configurações, vá em hora e idioma, vá em fala, você vai cair nessa tela, você vai ver que já tem as vozes instaladas aqui, no caso já tem todas as vozes brasileiras instaladas, que é a Maria e o Daniel, no campo vozes aqui, você pode alterar a velocidade e outras coisas. E aqui embaixo você vai ter o gerenciar vozes. Para adicionar nova voz, caso você não tenha a voz do seu idioma instalado ou queira instalar de outro idioma, clique em adicionar vozes, seleciona o idioma que você quer, você pode digitar o nome do idioma, por exemplo, inglês. Vai ter que botar o acento, você pode escolher o inglês do país que você quer, seleciona o idioma que você quer e clique em adicionar. Após isso ele vai aparecer na caixinha de vozes como está lá dentro, como já está a Maria e o Daniel. E você pode utilizar em todos os aplicativos Office, Windows, tudo aquilo que utilizar a voz no seu sistema operacional, vai utilizar essa voz que você baixou e adicionou, beleza? Muito simples, muito fácil, qualquer coisa, deixe nos comentários aí que eu tento te ajudar. Meu nome é Elias Ibeiro, não vai embora ainda, que é o fim desse vídeo, tem algumas recomendações. Então deixe de curtir, compartilhar, se inscrever com os amigos, com as amigas, e principalmente comentar aqui o comentário de vocês, que eu recebo o feedback, que eu sei se está tudo chegando legal, até mesmo se o áudio está chegando legal, é importante você me dizer isso, beleza? Então está dado o recado, um grande abraço! E aí Obrigado.